Música Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados analisaram mensagem de veto total do governo do Estado ao projeto que reconhece as atividades dos setores de feiras e eventos como essenciais em Santa Catarina, permitindo esse tipo de trabalho mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Da análise do projeto exigida nessa comissão, o meu voto é pela admissibilidade da tramitação processual e no mérito pela rejeição da mensagem de veto, bem como o encaminhamento da matéria à deliberação do plenário. Sob a relatoria da deputada Ana Campagnolo, o colegiado admitiu proposta que institui boas práticas de transparência em contratações públicas no Estado e nos municípios. Nós votamos pelo recebimento, pela aprovação desse projeto, pela sua admissibilidade, porém configuramos todo o projeto novamente para que houvesse uma melhor adequação à alteração da lei de licitações. A CCJ também aprovou o projeto que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno porte em ônibus, VLTs, metrôs e trens. A ideia é garantir a mobilidade desses animais em diversas circunstâncias, inclusive em casos de saúde do animal.